Então nós continuamos a NR5, no slide 6, propriamente dito, que fala do integrante da CIPA em cima da indústria, ou em cima do setor, qualquer ele que foi colocado. Bom, na 5.8 é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para a carga da direção de comissão interna de prevenção do acidente. Nesse registro, sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Significa o seguinte, significa que o candidato não pode ser dispensado por uma situação assim de pequena causa. Quando a gente fala que existe dois anos de execução da sua função, como no caso do cliente da CIPA, ele não tem como qualquer desculpa ele falar, ah, estou com um problema em casa, vou desistir da CIPA. Ah, estou com um problema de tal coisa, vou desistir. Não, ele não tem esse tipo de justificativa. A única coisa que é propícia é depois de um ano, ele pode desistir, mas existe uma situação muito arbitrária da empresa para com ele, que ele não tem, assim, um respaldo de voltar a ser o integrante da CIPA a partir do momento que ele desistiu do cargo. Ele é punido. Existe uma punição de não voltar a ser mais um integrante da CIPA, de não ter uma certa eleição mais. Ele não tem mais esse direito de voltar para a CIPA a partir do momento que ele visa a estabilidade ao trabalho, esses dois anos, dá uma certa estabilidade para ele. Ele não pode ser mandado embora pela empresa a partir do momento que ele é integrante da CIPA. E é bom deixar muito cuidado para aqueles integrantes da CIPA que visam só a estabilidade e não visam o trabalho da INR5. Eu deixo uma observação para quem é integrante da CIPA e visa só a estabilidade. É visada pelo empregador. O empregador, ele olha quando o integrante, ele tem a intenção de só uma estabilidade e não visa trabalhar como integrante da CIPA no ambiente de trabalho. Então, toma cuidado muito com isso, quem é integrante da CIPA, que pensa só que trabalhar na empresa ou trabalhar como CIPA, que é o linguajar popular que dentro do ambiente de trabalho ocasiona, que trabalhar como CIPA, eu vou trabalhar como CIPA, eu não vou fazer nada e automaticamente vou só ter isso. Bom, então como eu estava dizendo, a questão da dispensa arbitrária ou até a intervenção da pessoa que pensa que a estabilidade de trabalho faz com que ele não atue na INR5. O que é bom deixar bem claro é que essas pessoas não podem usar da, entre aspas, da palavra malandragem, porque o seguinte, dentro da INR5, o próprio empregador, ele está avisando se você está atuando mesmo, se você está passando os ensinamentos para as pessoas, se você está olhando para a prevenção, no caso de acidente, olhando para a saúde do trabalhador. Então, o necessário de isso tudo é você verificar isso, primeiramente. Isso seria a 5.8, no caso, que fala assim do acidente desde o registro da sua candidatura até o ano após o final do seu mandato. A 5.9, ainda nesse slide número 6, serão garantidos aos membros da CIPA condições que não descarterizam suas atividades normais da empresa. Isso é muito importante deixar bem claro, por quê? Porque dentro da empresa, você não vai deixar de trabalhar na sua função. Você não vai deixar de executar a sua função. É por isso que fala que o integrante da CIPA, ele faz parte do ambiente de trabalho. Que ele continua trabalhando naquilo que faz, ele não vai ser o melhor e nem o pior do integrante do ambiente de trabalho. Ele vai ser igual a todo mundo, só que ele vai ter um cargo de preocupação. Então, se a necessidade do trabalhador é reivindicar um tipo de situação do ambiente de trabalho, ele vai falar com você, ou vai falar com aquele que foi eleito dentro do ambiente de trabalho. O que é bom deixar bem claro também na 5.9, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. O que é bom deixar bem claro é esse tipo de falar de transferência de um ambiente para outro. Não tem como você atuar como CIPA no outro ambiente, quando você mudou-se de trabalho. Primeiramente, você tem que passar o seu cargo para uma outra pessoa quando ocorre esse tipo de transferência. Mas a maioria das pessoas que são da CIPA, eles não podem ser transferidos até terminar o ano, que no caso ele é o integrante da CIPA. de um ano, no caso. Essa transferência visa mudança de trabalho e mudança de função. Então, até você aprender as funções dos outros integrantes de um outro setor de trabalho, dá um problema danado, dá uma certa situação de treinamento, de entendimento daquele ambiente de trabalho. Legenda Adriana Zanotto No primeiro dia útil, após o termo do mandato anterior. Vamos supor. O que significa isso? Significa que depois que você obteve o treinamento, aquele anterior que está vencendo os seus dois anos, ele vai deixar o seu cargo e vai passar para você esse mandato da NR5 como integrante da CIPA. Então, logo que a partir do momento que esse integrante da CIPA anterior, ele deixou o seu cargo, e depois do seu treinamento que você teve naquele ambiente daquele setor, que seria lá com o empregador da CIPA, com o engenheiro de segurança, com o técnico de segurança, que no caso você teve esse treinamento, o que vai acontecer? O próximo primeiro dia útil, após o termo do mandato anterior, você assume, dando a continuidade de dois anos subsequentes para você integrar a situação que, no caso, você vai estar fazendo na própria empresa. Bom, esse tipo de imagem que a gente está colocando para você, agora a partir de agora, é uma pessoa fazendo um serviço que não é dentro de uma empresa, ele é feito de uma altura total. O que acontece nesse ambiente, nessa situação? O cara está fazendo um corte no árvore, rodando uma árvore, cortando essa árvore, com, logicamente, eu vou estar falando da NR6, com os equipamentos corretos, só que o que acontece nesse vídeo é que ele corta de forma errada. Então, o profissional que é da CIPA, ele, logicamente, ele olha esse tipo de acidente ou esse tipo de vídeo, que no caso, essa demonstração desse ambiente é um vídeo que, no caso, vai ser passado para vocês no final dessa NR. Ele mostra o tipo de trabalho que a pessoa está fazendo e como que ele está executando de forma errada. E aonde ele arrisca a própria vida, se tiver pessoas lá embaixo, porque esse vídeo não mostra, mas se tiver pessoas lá embaixo, ele arrisca as pessoas lá embaixo pelo mau uso do equipamento e pela situação que o ambiente também provoca a ele quase, quase cair desta altura. E, logicamente, a partir daí você vai estar vendo nesse vídeo adiante. Esse vídeo desse caminhão, aonde simplesmente a pessoa está colocando a lona com dois andames, um do lado do outro, e a função dele é estabilizar a lona em cima do caminhão. Aonde esse estabilizador, ele perfura essa lona, fazendo com que esse integrante, ou esse camulador, ou esse profissional, caia desse local e, mediante a essa altura, solta o capacete e é propício a um tipo de acidente que pode ser fatal, mas, nesse caso, graças a Deus, não foi fatal. Em continuidade, aí, no slide número 9, as atribuições que o integrante da CIPA tem que ter nesse ambiente de trabalho. Na letra A dessas atribuições, a gente começa, primeiramente, a identificar o risco do processo de trabalho. Como eu disse anteriormente, para se identificar, tem que conhecer. Então, por isso que o integrante da CIPA tem que ser desse ambiente de trabalho para ele saber quais são os riscos que acontecem. Elaborar mapa de risco, junto com o teto de segurança, é feita uma reunião aonde se elabora um mapa de risco para que, junto com o teto de segurança, você que é um integrante do ambiente de trabalho, vai ajudar o teto de segurança a fazer esse tipo de elaboração desse mapa de risco, mostrando aos integrantes desse ambiente de trabalho aonde existe risco e aonde deve ser ter certos cuidados nesse setor ou nesse ambiente onde tantas pessoas estão executando sua função. Dando continuidade, com a participação do maior número de trabalhadores, maior número significa maior número de integrantes nesse setor de trabalho, mostrando ali que o SESMIT, que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que seria o SESMIT, tem que ter de vida ou qualidade no setor de trabalho para que não ocorra o acidente. Então, esse mapa de risco vai ajudar, o mapa de risco selecionado. A identificação do risco de trabalho vai fazer com que você possa ter e possa explicar para as pessoas que estão ali dentro desse ambiente de trabalho quais são as situações de risco que pode ocasionar ali. Na letra B, elaborar plano de trabalho. Mas, espera aí, se a pessoa simplesmente já tem um entendimento daquele ambiente, por que elaborar plano de trabalho? O cara da NR5 ou o profissional da NR5 ou o integrante, no caso, o colaborador ali daquela empresa que entende da NR5 e que teve esse treinamento, ele vai avisar para você o seguinte, o que é o plano de trabalho? Como que você acordou nesse dia? Ou como que você dormiu nesse dia que você trouxe esse problema da sua casa para o trabalho? Esse plano é o seguinte, se eu não estou me sentindo bem, como que vai ser a minha ação dentro daquele ambiente de trabalho? Então, a NR5, ela foca isso também, você ter esse tipo de visão. Não é você chegar e executar a função, mas é você fazer o plano de como vai ser o seu dia, sendo que cada dia é diferente do outro. Então, esse plano de trabalho, ele foca isso. Tanto também que ele fala, possibilite a ação preventiva dos seus problemas, preventiva na solução dos problemas de segurança e saúde do trabalho. Você vai prevenir o acidente como você está naquele dia. É lógico, nem todos os dias a gente dorme bem, a gente acorda bem. Sendo naquele setor de trabalho, você vai comunicar ao cara da CIP que você não está bem e você vai agir de uma certa forma ali para que ocorra uma prevenção, para que não ocorra abertura de CATE por um sono ou por uma indisposição física ou qualquer que seja uma virose ou os problemas que muitas vezes acarretam devido à falta de alimentação ou devido ao calor, devido ao frio. Então, isso ocorre muito. Na letra C, ainda dessa atribuição, a gente fala assim, participar da implantação do controle de qualidade e medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação dos locais de trabalho. Implantar, antes de implantar, esse plano é muito importante. A partir do momento que houve a implantação, você já conhece, você já conhece os riscos e você implanta nesse mapa de risco ou até mesmo nesse ensinamento para os trabalhadores, para os colaboradores daquele ambiente, o que pode ocorrer. E essa implantação é muito importante e o cara da INR5, ou o profissional, ou o colaborador que foi eleito pelo integrante, pelas pessoas do trabalho, posso estar falando sobre isso. Na letra D, realizar periodicamente verificações do ambiente, condições de trabalho, visando a identificação da situação que vem a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. O que significa isso? Realização periodicamente é olhar já que o integrante da CIP, ele é próprio daquela empresa e ele está executando a sua própria função ali, do seu trabalho periodicamente, ele também tem a preocupação de ver se as funções que estão sendo exercidas está tendo problema numa prensa, está tendo problema numa fresa, está tendo problema numa injetora, está tendo problema num tipo de máquina, está tendo problema manual, na falta de equipamento do trabalho, está tendo problema na identificação do local para que as pessoas não podem estar caminhando nesse local, trazendo riscos para essas pessoas que, no caso, não foi sinalizado naquele ambiente por uma segurança melhor. Então, é necessário prestar atenção nisso. No slide 10, entramos na letra E, que seria realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Bom, toda a reunião sempre tem que ter uma melhora. O integrante da CIP, ele tem que identificar isso, passar para o técnico de segurança para dar essa ilustração e levar para o engenheiro de segurança o que está ocorrendo ou quais situações devem ser prevenidas naquele ambiente. Lógico, nem todos os ambientes de trabalho, a gente acerta 100%. Então, o integrante da CIP, ele vai tentando mudar aquele ambiente da melhor forma possível, tanto que tem uma placa que o cara da CIP coloca que estamos tantos dias sem acidentes de trabalho. Então, o integrante da CIP, esse tipo de mudança, automaticamente, com o tempo, isso vai mudando esses dias de acidentes, essa situação. Então, não vai ter zero acidente. muitas vezes ocorre a falha segura, que é o acidente propício evitando o acidente pior. Então, é necessário prestar atenção nisso. O cumprimento de metas fixadas. Metas têm que ser cumpridas. Então, aquele integrante, aquele profissional que está naquela função, ele vai saber o que vai acontecer naquele ambiente. Então, essas metas vão ser cumpridas e os acidentes vão ser prevenidos. e as doenças profissionais vão ser prevenidas. A doença do trabalho, o estresse, a fadiga, o cansaço físico, o cansaço mental, que é o lado psicológico e comportamental do próprio colaborador. Agora, se ele simplesmente traz isso de casa, a psicóloga da empresa pode estar conversando com ele para ele ter simplesmente um formato melhor como colaborador. Depois da realização de reunião que a NR5 tem que ter, cumprimento das metas, divulgar aos trabalhadores as informações relativas da segurança e saúde do trabalho. O que é isso? É colocar panfletos. O cara da NR5 vai colocar panfleto, ele vai colocar, no caso, identificação, mostrando os tipos de acidentes, mostrando que não está acontecendo acidente para que possa simplesmente o quê? eles terem ciência que está tendo uma melhoria naquele ambiente de trabalho. Então, essa é a função dele. Continuando, participar do SESMID, que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que, no caso, essas discussões são promovidas pelo próprio empregador, pela própria situação onde ocorre nesse ambiente de trabalho. O empregador, ele visa que a atitude do integrante da CIPA é para ajudar mesmo a empresa a produzir mais sem acidentes. E aí, no caso, avaliar os impactos e alterações do ambiente e processo de trabalho relacionado à segurança e saúde dos trabalhadores, a letra G. Requerer ao SESMID, que é o Serviço de Especialidade em Segurança e Medicina do Trabalho, é quando houver ou não o empregador a paralisação da máquina ou daquele setor de trabalho que, porventura, ocorreu, no caso, naquele ambiente devido àquele acidente. Então, é necessário fazer isso que o integrante da CIPA também tenha esse objetivo. Continuando no slide 11, no I, na letra I, colaborar no desenvolvimento da implantação do PCMSO e do PPRA, no caso, Medicina e Segurança Organizacional e Programa de Prevenção de Risco Ambiental relacionado à segurança e saúde do trabalho. J, divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como as cláusulas de acordo com as convenções coletivas de trabalho relativa à saúde e segurança do trabalho. No caso, o L, participar em conjunto com o SESMIT onde houver com um empregador da análise das causas de doenças de acidentes do trabalho e propor a medida de solução dos problemas identificados. O que que significa? Significa realização daquele plano de ação que teve anterior, aquele mapa de risco que eu falei anteriormente, é isso daí que está colocando aqui agora, que significa medida de solução dos problemas identificados. A partir de lá, de trás, essas medidas já vão estar solucionadas. Então, faz parte da NR5 também. N, requisitar o empregador analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. O que que é isso? Requisitar o empregador analisar as informações. É que tudo aquilo que foi feito no mapa de risco anteriormente com o TEC de segurança junto com o integrante da CIPA, que seria a NR5 como eu estou dizendo, tudo aquilo que foi feito em relação a isso, é necessário o que? Que o empregador tenha ciência dessa situação e na letra N requisitar à empresa as cópias das cartes emitidas. Tudo aquilo que foi acidente, tudo aquilo que ocorreu, a CART que é comunicadas e de acidente de trabalho, ocorre esse tipo de cópia para que pode assegurar que está tendo mudança nesse ambiente de trabalho, está tendo um certo crescimento de prevenção de acidente, prevenção contra doença profissional e doença do trabalho. Continuando aqui, no slide 12, na letra O, promover anualmente um conjunto de sésmite ou ver uma semana interna de prevenção de acidente que é a CIPAT. O que significa isso? A partir do momento que você, no caso, promove a CIPAT, você vai estar, no caso, fazendo, no ambiente de trabalho, a conscientização que precisa ter a CIPA, a conscientização desse tipo de CIPAT, que é um serviço interno de prevenção de acidente de trabalho, que é mostrar para todos aqueles que trabalham naquela função como que é importante a segurança do trabalho naquele ambiente. E na letra P, participar anualmente de conjuntos contra a empresa de campanha de prevenção à AIDS. O que isso significa? Pode ser uma coisa supérflua, negativo. Nós não sabemos de como é a saúde do trabalhador. Ele faz um tipo de análise no início quando ele entra na empresa, mas no decorrer do tempo que ele está na empresa, a gente não sabe se ele adquiriu uma doença venérea, uma doença sexualmente transmissível, no caso, se houver algum tipo de acidente onde o sangue dele pode, no caso, espirrar ou de uma certa forma. Então, esse tipo de participar anualmente em conjunto com a empresa em campanha de prevenção de AIDS é você fazer exames anuais ou semestrais com as pessoas que estão dentro da empresa para assegurar que não possa ocorrer transmissão ou o respingo de sangue que pode ocasionar dentro da empresa pode ter uma pessoa infectada pela AIDS. Isso não é uma discriminação, isso é uma prevenção quanto àqueles que não têm esse vírus e que, consequentemente, depois que ele entrou na empresa, ele adquiriu aquilo, como também, um exemplo, usuário de droga, por exemplo, ou aquele que é drogas ilícitas e ilícitas, o tratamento do próprio, por exemplo, um exemplo bem básico, só para a gente terminar aqui, é colocar bem claro que o integrante da CIPA ele tem por intermédio olhar as pessoas que são usuários de drogas ou usuários de bebidas alcoólicas, dependentes, químicos, no caso, eles têm um tratamento para depois eles voltarem e estarem assim integrando o grupo de trabalhadores e de colaboradores daquela empresa, dando chance para eles se cuidar e ao voltar ele simplesmente está integrando dentro da empresa. Bom, no slide 13 a gente vai falar, a gente falou sobre os empregados, a questão da CIPA através dos empregados, agora a gente vai falar cabe ao empregador, é bem curto isso, participar das eleições dos seus representantes, ou seja, o empregador, quando houver a eleição da CIPA dentro de cada setor de trabalho ou de um setor só, ele tem que estar participando disso para ele saber quem que é o integrante da CIPA para que ele possa estar visando e também conversando junto com o técnico de segurança com esse colaborador que foi eleito por todos aqueles que estavam naquele setor de trabalho. Letra B, colaborar com a gestão da CIPA. O que é colaboração? Dar todo tipo de respaldo, todo tipo de apoio. Letra C, indicar a CIPA ao SESMIT, ao empregador, situações de riscos e apresentar sugestões de melhoria. O próprio empregador também, junto com o cara da CIPA ou com esse integrante que foi eleito, junto com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança, com o médico do trabalho, com o enfermeiro de segurança, ele participar desse tipo de coisa dando sugestões de melhoria. Letra D, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Significa o seguinte, significa ele participar disso tudo, participar de todas as propostas que essas pessoas que estão dentro do chão de fábrica, dentro desse ambiente de trabalho, ele ter essa proposta de participar disso para ele poder melhorar o ambiente onde ele é o próprio empregador. E nada mais, nada menos, o próprio treinamento que o cara da CIPA tem que ter. No caso, o treinamento da CIPA deverá contemplar no mínimo os seguintes itens. Na letra A, estudo do ambiente das condições de trabalho, isso já falei, metodologia de verificação e análise de acidentes e doenças do trabalho, que é necessário ter, noções sobre acidentes e doenças de trabalho, ele tem que saber o que é uma doença do trabalho e o que é uma doença profissional, noções de uma síndrome de imunodeficiência adquirida, que seria a AIDS, no caso, que é a medida de prevenção, já falei isso anteriormente. Letra E, noções sobre legislação trabalhista, ele tem que, se um integrante de lá, ele quer processar a empresa em cima de algum tipo de problema que ocasionou, ele tem que entender da legislação, por quê? Porque ele vai estar também como, além da prevenção do acidente, ele vai estar como instrução da própria empresa, do que ocorreu com aquele colaborador para que não ocorra problemas para a própria empresa, ou seja, problemas administrativos. Isso, como eu não falei anteriormente, estou falando agora. Letra F, principais, princípios gerais de higiene, de trabalho e medidas de controle de risco. Gente, toda pessoa tem que ter uma higiene, isso também é vinculado ao cara da CIPA, verificar a higiene do local, do banheiro do local, de todas as coisas que estão ocasionadas a isso, e organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Enfim, meus caros, eu termino aqui falando da NR5, deixando bem claro para vocês o seguinte, que prevenir acidente ou prevenir doença sem integrante da CIPA não é simplesmente entrar dentro do local, colocar uma camiseta de integrante de prevenção do acidente e não trabalhar em cima disso e pensar que no caso a estabilidade que a empresa dá é só isso. Não. Ser integrante da CIPA, da NR5, é estar incorporando, ajudando a empresa a simplesmente a você, no caso, ser um colaborador, ser um trabalhador do ambiente e mais ao mesmo tempo ajudar a empresa a crescer mais, não ter naquela placa 200 acidentes a cada dia. De maneira nenhuma, é ter o zero de acidente a cada dia, fazendo que o mapa de risco, fazendo que as prevenções, fazendo que a conscientização pode ser feita na empresa com a sua ajuda, que é o integrante da CIPA, com a sua colaboração junto com o técnico de segurança, com a sua participação das reuniões junto com o engenheiro, com o médico do trabalho, com o enfermeiro do trabalho. Quero deixar bem claro que essa INR 5 é para ajudar a ter uma noção que a empresa pode ter e que o integrante da CIPA pode ter dentro desse ambiente. Deixo um abraço, um grande abraço mesmo para você, colocando para você ser técnico de segurança, ser engenheiro de segurança, ser um colaborador, um trabalhador dentro da empresa, o integrante da CIPA, é muito importante para o crescimento do meio ambiente, da qualidade de vida que o trabalhador tem que ter e você, dentro da sua família e dentro de todo o cotidiano que você possa ter. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.